E aí, meus amigos, tudo bem? Vídeo de final de semana, desta vez a pedidos de muitos, hein? Análise gráfica, análise técnica do Ibovespa à vista. Caramba, hein? 13 pregões consecutivos de caicai no Ibovespa. Onde pode chegar o nosso principal índice da Bolsa Brasileira? Muito bem-vindos ao canal Milhão. Meu nome é Roberto Fernandes, já vou pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A pegada aqui é isso, lucro no bolso. Se você gosta, seja muito bem-vindo ao canal 1 Milhão. E nesse vídeo aqui, vai ser um vídeo bem técnico, hein? Além de análise gráfica, além de análise técnica, vamos fazer uma leitura da movimentação atual da pontuação do Ibovespa à vista, tanto por Fibonacci, como também pela teoria dos fractais ondas de hélio. Então está imperdível o nosso vídeo. Que onda que o Ibovespa está atualmente no diário, hein? 1, 2, 3, 4, 5, A, B ou C. Respondo para você agora, onda A. Eu vou, durante o vídeo, explicar para vocês o que significa, em termos psicológicos, a onda A e como que a gente faz para aproveitar essa onda, faturando na bolsa de valores. Ibovespa fechou o pregão de sexta-feira a 115.408 pontos, 5,8% de desvalorização nos 13 pregões que caiu. Aí muita gente falando o seguinte, hora de encher o carrinho? Muita calma nessa hora, hein? Lembro vocês que nós fechamos duas operações vencedoras na semana passada, uma de ponta comprada em Pio 3 e uma de ponta vendida em Cielo. Está difícil de faturar no curto e no médio prazo, atualmente na bolsa de valores. Então eu falo para você o seguinte, presta muita atenção antes de comprar ações, hein? Saiba o que comprar, quando comprar e quando vender, principalmente. É claro que nesse momento aqui eu vou convidar você a entrar em contato comigo pelo WhatsApp para você entender o meu serviço de consultoria, lista semanal de ações do canal Milhão, todo domingo eu indico até 5 ações para ponta comprada e até 5 ações para operações de ponta vendida. Tem dado certo, tenho cada vez mais aumentado o meu nível de confiança para chamar você para esse grupo seleto de investidores. Beleza? Recado dado então, o WhatsApp está aqui embaixo, a gente vai então para análise gráfica e análise técnica do Ibovespa à vista, o que será que vem pela frente? E principalmente, como que a gente vai aproveitar a movimentação do Ibovespa para a gente faturar no curto e no médio prazo, uma vez que o canal Milhão é um canal de swing trade. Bora lá, galera! Vamos lá, meus amigos, mais uma oportunidade de compartilhar o nosso melhor entendimento das movimentações de pontuação do Ibovespa à vista, análise gráfica, análise técnica, vamos abordar também ondas de hélio nesse vídeo aqui e Fibonacci, hein? Galera, é o seguinte, tem muitas dúvidas pairando no ar, mas também tem certezas, hein? Qual a minha principal certeza? É que a LTB secundária for arrompida e essa onda aqui de fato é a onda A. As ondas de hélio, que é a teoria dos fractais, para quem não conhece, são oito ondas, cinco ondas de impulso, três ondas de correção, então nós temos aqui onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, e desta vez aqui a onda A. Até onde que a onda A pode parar, hein? Ela pode parar em 113.100 pontos, na minha opinião, 110.000 pontos, ou mesmo até 106.900 pontos. Estamos numa movimentação de correção das cinco ondas de impulso do ciclo de Hélio, e a expectativa, na minha opinião, é de continuidade de tendência de queda do Ibovespa. Detalhe para vocês muito importante, quais as razões que levam o Ibovespa a cair? Principalmente a fuga de capital estrangeiro da Bolsa Brasileira, os investidores estrangeiros estão colocando lucro no Bolso, ou mesmo operando vendidos a descoberto, e a Bolsa está caindo. Prova disso, 13 pregões consecutivos de queda, que levou a Bolsa Brasileira a uma derrocada de 5,8% de queda. Finalmente, né? No pregão de sexta-feira, que foi ontem, dia 18 de agosto, um candle verdinho aqui, tomara que seja o início da onda B. Mas se de fato alcançarmos aí o fundo da onda A, para ter a onda B, que é uma onda de correção no sentido de valorização do Ibovespa, eu lembro vocês o seguinte, Hélio te dizia que operar na onda B é algo muito complexo, porque das oito ondas é a mais complexa, é a mais perigosa. E em termos psicológicos, a onda B significa negação da realidade de queda de um ativo, ou mesmo de um índice. Então, o Ibovespa está caindo, mas as pessoas ainda negam isso, dizendo o seguinte, não, está tudo bem, vai subir daqui a pouco. E se esse daqui a pouco demorar muito, hein? Então tem que tomar muito cuidado, porque a onda C, que é a onda subsequente, é a onda do desespero e do pânico. É aquela onda que você vai dizer o seguinte, vou vender para não perder muito. Então preste atenção, porque, seja por um motivo ou por outro, pelo menos, ondas de Hélio te nos esclarece, que estamos no meio de uma onda A, que pode cair até 113.100 pontos, ou mesmo 110.000 pontos, ou mesmo 106.900 pontos, na minha opinião. Outro detalhe importante, para vocês terem ideia, né? Da onde que eu tirei esses níveis de suporte aqui? De uma extensão de Fibonacci, que eu tracei do último fundo, a última mínima aqui de março, né? Até a última máxima, referente ao dia 27 de julho, que foi a máxima que o Ibovespa fez no gráfico diário. Mais alguns detalhes da análise gráfica? Análise gráfica não, né? Mas da análise técnica, nós temos sim bandas de Bollinger. Tem que falar das bandas de Bollinger, né? Estão querendo abrir para baixo aqui? E a pontuação, pelo jeito, acompanhando firme, hein? O índice Ibovespa à vista tem negociado abaixo da média móvel aritmética de 20 períodos. Muita gente perguntando o viés do Ibovespa no gráfico diário é um viés de baixa no curto prazo. Outro detalhe importante, lá pra cima, o que tem de resistência, o que tem de preço-alvo para o Ibovespa, hein? Na minha opinião, 117.600 pontos, 118.200, 119.200, 119.700, 120.500, e 122.500 pontos, são essas linhas brancas aqui, são linhas de resistência. Mais alguns detalhes, sim, sempre tem, a gente vai continuar a falar um pouco de Fibonacci. Eu tracei um Fibo de tendência, um Fibo lateralizado aqui, pra mostrar uma possibilidade de inflexão da onda A pra onda B, que se mostra que pode ocorrer ou durante a semana que vem ou no início da próxima semana. Tracei um Fibo de tendência lateralizado aqui, que me mostra que pelos próximos dias tem maior probabilidade de valorizar o Ibovespa, então, no curto prazo, pode ser que o Caicá esteja chegando ao fim, a gente tem a formação de uma onda B, pequenina, pra depois chegar a onda C com tudo pra baixo, hein? Lembrando que, de acordo com a teoria de Hélio, das ondas de Hélio, que a onda B, ela pode se formar aqui, como pode se formar flat, como pode se formar lá em cima também, hein? Mas depois da onda B, não se esqueçam que vem onda C, que é uma onda de correção de toda essa movimentação aqui, que se iniciou lá nos 97 mil pontos, foi bater a casa dos 122 mil pontos, então, vem onda C por aí sim, a questão é aguardar o momento da chegada dela, que ninguém sabe, não é? A gente tá aqui tentando cercar a movimentação do Ibovespa com ciência, e essa ciência aqui é uma mescla entre ciência exata e estatística por Fibonacci e ciência humana por ondas de Hélio de teoria dos fractais. Mais um detalhe importante que pode mostrar que o Caicá e da onda A pode estar chegando ao fim, é o estocástico de 14 períodos, tá na região de sobrevenda já querendo fazer inflexão, isso significa que a movimentação da onda A pode estar chegando ao fim pro início da onda B. Mas, como eu falei pra vocês, a onda B é a onda mais complexa de todas as oito ondas do ciclo da teoria dos fractais, então, toma cuidado, por isso que eu falei pra você o seguinte, não sai comprando qualquer coisa, analisa índice beta, analisa as melhores ações que de fato completam o teu perfil de investidor, eu não sei se você é um investidor de curto prazo, médio prazo, opera comprado, opera vendido a descoberto, opera com opções, mas, se você precisar de ajuda, estou à sua disposição, sou analista de valores imobiliários, e eu vou colocar aqui pra você, mais uma vez, o WhatsApp da nossa consultoria Premium, hein? Todo domingo eu coloco pra você as cinco top ações que na minha opinião tem maior probabilidade de valorizar, e as cinco top ações que na minha opinião tem maior probabilidade de desvalorizar pra gente operar vendido a descoberto, essa lista semanal vai com vídeo explicativo, e a estratégia vai prontinha pra você, e ainda você vai contar com a minha diligência toda manhã, revisitando todas as estratégias, e quando tem estratégia pra day trade durante a semana, eu também ponho no seu WhatsApp, aí demorou pra você entrar em contato comigo, né? Tô te esperando então, abraço, tchau, tchau!